E aí, pessoal! Beleza? Sexta-feira, dia do Boteco do Vida, certo, Chef? Certo! Hoje a gente vai fazer, acho que o vídeo que a gente vai precisar de mais tempo de preparo da história do canal, tá? Não, gente, o vídeo não vai ficar longo, tá? Não é um negócio impossível de fazer, você só tem que ter paciência, tá? E um pouco de resiliência ali, vamos dizer assim, né? A gente vai fazer do zero, tá? O licor de café, que acho que é um dos licores mais finos e mais requintados que existe na coquetelaria e até na gastronomia, né? O pessoal usa bastante ele, né? A gente vai fazer do zero. O que que implica em fazer do zero esse cara? Que é o seguinte, a gente vai literalmente pegar aqui o grão de café torrado, tá? Só de abrir um aroma que sobe isso aqui, gente? Maravilha! Vai pegar esse cara e vai fazer a infusão a frio lenta na bebida alcoólica, na aguardente, tá? Então, esse cara aqui, ele tem que ficar, entre aspas, repousado por 30 dias. E assim, no máximo a cada dois dias, você tem que ir lá dar aquela leve chacoalhada. O ideal é que todo dia você dá uma leve chacoalhada, né? Onde você está, com o seu café repousado, tá? Eu já postei aqui um videozinho daqueles extras, né? Explicando o que é aguardente e quais são os tipos de aguardente, tá? É. Então, vou até deixar o cardzinho aqui pra vocês. Qual que é a aguardente que a gente vai usar? A vodka, tá? Vamos usar a vodka como aguardente da vez, por quê? A vodka é aquela bebida mais neutra, né? Ela é simplesmente cereais, ela não tem aquele ingrediente específico pra ser infusionada, né? Então, ela vai trazer o sabor bem marcante do café pra isso, né? Então, o que a gente vai usar? A gente precisa de um, qualquer vidro, vidro, tá? Não põe em plástico, porque plástico ele vai interferir no sabor. Vidro, bem higienizado, bonitinho. De preferência escuro. É bom. De preferência escuro. Eu tenho aqui um gruller da cerveja, coruja. Mas já tá limpo, higienizado, né? Sim, sim. A gente já passou uma água quente, tá? Sem cheiro nenhum. É. Pra não interferir. Tá esterilizado, né? Como a gente diz. Ele é escuro. Ou vidro, mas não tem um vidro escuro. Você pode pegar um vidro claro, tá? Eu vou pegar um aqui. Esse aqui não cabe, tá? Mas, se você tiver um desse grandão, né? Bem grandão. Você tem que ter, assim, capacidade de mais ou menos de 700 a 800 ml, tá? Esse aqui, por exemplo, é um litro, né? Um estilo, assim, bem grandão, pode usar? Pode. Ele tem que lacrar bem, tá? E esse, se você usar... Transparente. Transparente, assim? Deixe no escuro. Dentro do armário, assim. Dentro de armário. Nunca dentro da geladeira, tá? Não deixe no lugar abafado, né? Esse cara aqui, ele pode ficar numa bancada, tranquilo, tá? Só não pode ter incidência direta de sol. Exato. Então, se você estiver num caso escuro, assim, melhor, tá? São alguns pré-requisitos. A gente vai precisar por hora, né? Depois eu vou mostrar. Aqui 30 dias, né? A gente vai voltar e a gente vai fazer a parte 2. A gente vai precisar de 100 gramas de café pra cada meio litro de aguardente. Então, aqui eu vou fazer com meio litro. Fiquei 100 gramas. Vida, quero fazer em grande escala porque eu adoro licor de café. A cada meio litro, 100 gramas. Beleza? Qual que a gente vai fazer aqui? Simples. Né, chefe? É. Vamos colocar aqui o café. Meio litro de vodka. Fechar e ser paciente, tá? Não esquece de pegar o funilzinho, ouvida. É, por enquanto a gente vai dar fé aqui. Tá. Mas aí você põe o funilzinho pra colocar água. Sim, o líquido. Isso. Ficou o funilzinho. Tá. Tá? Aqui, processo manual. Se vocês tiverem até alguma outra técnica pra colocar esses gramas aqui na garrafa, fique à vontade. Eu vou dar mãozona mesmo. Vamos aqui. Então, puxinho. Aí vocês devem estar perguntando, ouvida, tem algum processo milagurante depois? Não. Vocês vão ver que é simples. Né? Só que... Depois eu pongo. Ouvida, tem que ter um grão específico pra usar? Tem que ser um grão torrado. Mas tem alguma preferência ou a pessoa pode escolher? A pessoa pode escolher. É, né? Esse aqui é o arábico. Tá? Ok. É... Ele é um pouco mais ácido. É, isso também já altera um pouco o sabor do licor. Então, é... É que altera, né? Dependendo do gosto. Ele vai dar a tonalidade no final. Né? Então, é... Mas pode fazer um blend, por exemplo. Você pode fazer um blend, né? Eu tô usando o arábico, porque o arábico a gente tem de viatinho em casa, né? A gente gosta, eu particularmente, eu gosto de... De vez em quando, mascar um grãozinho de café torrado, né? Puro. É gostoso. Então, já tá aqui dentro. Fazer um barulhinho. Né? Vou pegar o funil. Funil. Vou pegar aqui o funil. Eu vou medir aqui. Meu litro, né? Meu litro de... Vodka. Eu tô usando essa vodka. É, mostra pro pessoal a vodka. Aqui. A vodka russa, tá? Ela tem um... Pequeno particular dela, que é o seguinte. Ela não é tão forte. Né? Ela é 40% de álcool, geralmente a vodka é lá perto dos 50, né? Ela é um pouquinho mais leve. E ela foi feita com uma maturação fria. Não aquela destilação quente que a gente tá acostumado a ouvir falar aí. Os destiladores, né? Que esquenta, evapora, bababá. E essa é a fria. Então, tá escrito aqui, tá, gente? Não tô inventando, não. Ela dá um sabor esmurro. Tá? Tá escrito aqui. É, né, Vida? Tá escrito aqui. Por isso que ele comprou, gente. Que ele gostou. Olha que garrafa bonita, né? Não, vai virar uma bela garrafa aqui pra nós. A gente adora uma garrafa. Mas dá um sabor esmurro. Certo? É. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso medidor. Esse é um medidor de praticamente meio litro. Esse é. É? Esse já é de meio litro. 500 ml. Isso. Metade da garrafa. Metade da garrafa já foi. E? Vou colocar no funil. Vamos pôr aqui no nosso brawler. E? Deixa a pinga bem. Vamos deixar aqui de lado. Niente. Só isso. Primeiro passo é esse. Tá? É. Parte 1. Não vai dar pra vocês verem, porque ele é escuro. Deixa eu ver se eu chegar bem pertinho aqui. Dá pra ver um pouco aqui. Acho que vocês conseguem ver. Se eu brincar um pouco assim, dá pra ver. É. Tá vendo? Os grãos lá. Conto com a vodka. E ó. Pelo menos uma vez por dia. Dá uma mexidinha. Se... Cara, esqueci. No máximo a cada dois dias. Nunca deixe passar de três. Tá? Porque senão pode desandar. Só isso. Só isso. Tá? O processo aqui vai ser o seguinte. Lentamente, o álcool da vodka vai penetrar nos grãos de café e vai extrair todo o sabor. Tá? É. Então... Aroma, cor, tudo. Então ele vai começar a incorporar tudo isso aqui. Se você pegar isso aqui depois de 30 dias, vai ser um... Uma... Uma... Vou... Já expliquei isso lá no vídeo, né? Mas popularmente aqui no Brasil vai ser uma cachaça de café. Né? A gente sabe que cachaça tem que ter cana-de-açúcar. Então o termo correto seria uma bebida mista de café. Né? Mas a gente quer um licor. Então... É... Tô dando de brinde, tá vendo? Tô ensinando a vocês a fazer uma bebida mista de café. E depois transformar ela num licor. Fino. Não um licor creme. Tá? Daqui a 30 dias voltaremos. Lógico que esses 30 dias vão ser dois segundos aqui no vídeo. Né? Mas daqui a 30 dias voltaremos pra mostrar como ficou. Beleza? Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E aí, pessoal? Ó. Depois de 30 dias. 30 longos dias. Tá? Nossa, o licor de café tá aqui. Né? Todo dia eu ia lá e dava essa leve chacoalhada. Tá? Então tá bem curtido aqui por 30 dias. Vamos abrir pra ver? Nossa, gente. É cheiro de café. O cheiro do... Da vodka sumiu. Tá? Aqui eu coloquei só o grano. Né? Vocês lembram? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou peneirar agora toda essa parte da... Da... Do líquido, né? E deixar o grão fora. Se você tivesse... Se você usou, né? Um pouco de pó de café ou café solúvel. Eu não aconselho você peneirar. Você tem que coar mesmo. Pega um coador de pano. Tá? Ou... Se você for usar o filtro de... De papel, coloca um duplo. Tá? Pra você fazer... A coagem. Como eu não coloquei pó. Eu posso só peneirar uma peneira fina. Tá? Então... A gente vai dar... A peneirada agora. Vamos... Os grãos dão até uma inchadinha. Vamos aproveitar bem aqui. Né? Vamos tirar todos esses grãos. Pra que a gente tenha que lavar. Né? Que não vai deixar suja a nossa... Nossa grão. Nosso grão. Prontinho. Vamos pôr aqui. Vamos dar aquela... A parada pode aproveitar todo o líquido. Vamos deixar de lado aqui, por enquanto, esses grãos. Tá? Beleza. Ó, gente. Aqui todo o líquido. Né? Bonito. Agora, o que a gente vai fazer? A gente fez meio litro. Lembra? Pra meio litro, a gente vai usar 150ml de xarope de açúcar. Aqui eu tenho uma xarope de açúcar. Vocês estão achando estranha essa cor, né? Gente, eu usei aqui... Uma das viagens que a gente fez, a gente achou açúcar negro. Tá? É açúcar. Só que ele é bem escuro. Então, assim, quando eu fiz o xarope, ele ficou da mesma cor do licor. Então, qual que é a ideia? Ele vai intensificar a cor. Né? Ele não vai deixar aquele licor mais... Com a cor mais rala, né? A cor mais... Mais fraca. Mas, gente, pode usar o xarope de açúcar normal. Tá? É... Esse aqui, ele tem um gosto parecido com o açúcar mascavo. Tá? Então, dá um saborzinho levemente diferente. Tá? Mas é... Açúcar. Então... 10ml aqui. 150ml do nosso xarope de açúcar. Ô, Vida, o que você tá pondo na panela? Eu tô pondo na panela pelo seguinte. O que a gente vai fazer aqui? Pegar uma... Pode ser essa aqui. Uma espatulinha aqui. A gente vai ligar o fogo. O xarope e... O... No caso, eu tô até chamando de licor, mas por enquanto ele ainda é uma bebida mista. Né? De café. Eles têm descendências diferentes. Ah, mas você podia ter usado qualquer teleira. Não ia caber. Né? Então... O que que a gente faz? Pra ele incorporar direitinho... A gente põe no fogo. Mexe devagar. Não é pra ferver, não é pra esquentar muito, lembra? Se não, se a gente fizer isso, a gente vai perder o álcool do... Tá aguardente. É que a gente colocou que nesse caso foi a vodka. Quando vocês começarem a sentir aqui... Vocês estão segurando aqui, certo? Sua mão tá perto da panela. Quando a sua mão começar a esquentar aqui... Vocês param. Tá? E mexe devagar. Não mexe muito rápido. É bem... De leve mesmo. Mas tem que misturar no fogo. Tá? Tem que misturar no fogo. Tá pronto. Tá? O que que aconteceu aqui? Ele deu uma mornada. Eu vou deixar ele, cara... Esse cara aqui... Descansando. Até ele ficar bem frio. A gente vai vazar. Aí você fala... Tá pronto? Não, não tá pronto. Aí tem que descansar por mais 24 horas. Beleza? Vou deixar esfriar. Volto daqui a pouquinho pra mostrar pra vocês o envasa. Mesmo esquema. Vamos deixar no lugar escuro. Até... Completar 24 horas. Daqui a 24 horas... Tá pronto. Beleza? Então, já volto. Bom, pessoal... Esferiou completamente. Tá? Então, como a gente esquentou um pouco... Então, foi rápido. Né? O que que a gente vai fazer agora? A gente vai envasar... Usar uma outra garrafa escura. Tá? De preferência... Usem garrafas escuras... Para licores finos. Essa aqui... Ela tem essa tampa aqui verda. Tá? Então... Ela vai... Ajudar a... Preservar o nosso licor. Tá? É... Essa aqui, gente... Eu vou falar... É uma garrafa de cerveja italiana. Coisa chique. Né? Que eu... Quando eu... Comprei essa aqui... E eu já tava em mente... Né? De fazer o licor de café... Eu falei assim... Opa! Essa garrafa aqui vai ser pra armazenar o nosso licor. Beleza? Então... Eu vou envasar aqui... Vou... Lógico... Né? Ter o auxílio aqui do meu funil. Tá? Pode ser que eu faça sujeira... Então eu vou fazer ali na pia tranquila e já vem. Bom, pessoal... Tá envasado. Tá? Nosso bichão tá aqui. Garrafa ficou pesadinha. Né? Essa garrafa aqui... Ela tem capacidade de 700 ml. Lembrando... Nós usamos... 500 ml... De vodka. Né? Junto com o café. O café ele absorve um pouco do líquido. Então vocês vão ver que o grão vai ficar meio inchadinho. Só que ele fica o quê? Uns 470... 480 ml. A gente colocou mais 150 ml do xarope de açúcar. Tá? Então... É... De preferência vocês tem que colocar a partir de 600 ml mesmo. O invasor. Pra não ficar... Pra não transbordar. Beleza? Então... Então... Agora... Eu vou deixar 24 horas... Ele... É... Fechado. Vamos lá clicar esse cara aqui. Deixar bem fechadinho. 24 horas descansando. Tá? Mesmo esquema. Não põe na geladeira. Depois de 24 horas, vocês já podem pôr na geladeira. Tá? E eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse cara 24 horas descansando. Depois eu vou pôr 12 horas na geladeira. E vou voltar pra vocês com ele gelado. Pra degustar. Pra vocês verem quão bom fica essa iguaria. Beleza? Então... Daqui a 24 horas... Na verdade não. Daqui a 36 horas eu volto. Bom pessoal. Depois de 36 horas... Tá pronta e geladinha. Gente... Isso aqui vai estar suculenta. A chefe tá aqui ó. A cor de inteiro. E o licor? E o licor? E o licor? Então vamos abrir o licor. Vamos. É? Temos que provar. Ó. Nossa gente... O cheiro disso aqui. Tá chique o negócio. Tá bonito. Ok. Olha a cor. Intensificou bem. É então. Então o xalope de açúcar. O açúcar negro. Vou deixar pra chá instrumentar. É uma boa. Né? O cheiro? O cheiro ficou maravilhoso. Então gente. Recapitulando. Nossa. Ficou bem interessante. Né? Infusionamos. Café. Café na vodka. Trinta dias. Mexendo diariamente. Depois misturamos com o açúcar. O xarope de açúcar. É. O xarope de açúcar. Já fico imaginando o que a gente vai fazer com ele. Gente. Ele fica com aquele gosto de café adoçado com álcool. Ele fica muito bom. Só que ele não perde aquele amargor do café. É. É. Porque é da torra mesmo. Dá pra sentir. Então você sente o café torrado, amargo. Você sente o álcool vindo, esquentando. Esquentando. E o açúcar atossando. Então tem os três elementos numa bebida só. Verdade. Lembrando mais uma coisa. Esse é o licor fino. É. Não é o licor creme. É. O licor creme é muito simples de fazer também. Baseado na infusão que a gente fez aqui. Só que eu não vou entregar o ouro não. Se vocês quiserem, vocês pedem aqui que eu faço. É. A gente já tem o licor. Tá. Não. Dá pra usar esse licor ou também dá pra fazer do zero. O licor creme sem chegar no licor fino. Ah, sim? Tem um atalho aí. Tem. Eu? Fica difícil. Se quiser, vocês peçam. Caso contrário. É. Eu sei fazer, eu vou fazer pra mim. Eu tenho café de vodka aqui, ó. O meu vai estar garantido. Se vocês quiserem, vai sim. Beleza, gente? Uma delícia. Licorzinho de café. Licor fino para aqueles que gostam. Eu acho uma delícia. A gente gosta de um licorzinho. O chefe também adora. Uhum. Né? E, gente, como a gente já ensinou, se vocês quiserem, né? E vocês não fizeram ainda, ou quiserem fazer de novo, vocês pegarem esse cara aqui. Pra fazer aquele tiramisu da chefe, eu vou até deixar a carne aqui. Nossa, é. Põe a carne. Ah, gente. Vai ficar chique. Vai ficar uma coisa de louco. De louco mesmo. Ele vai intensificar o gosto do café no tiramisu. Mas vai trazer um do sor também, aquele artidinho do álcool. Ó, vocês não fizeram o tiramisu? Faz. Espera um mês. Por quê? Porque hoje, 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 vocês vão pegar o café em grãos, vão deixar infusionado. Daqui a 30 dias esse licor vai estar pronto. E vocês vão fazer o tiramisu com ele. Beleza? Combinado? Uhum. Então, espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.